Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox E galera, só pra avisar, a Roblox tem todos os dias no canal a partir das 10 horas da manhã Então se você curte Roblox, por favor, ganha aqui, caraca Se você curte Roblox, não se esqueça de vir às 10 horas da manhã E essa partida é muito legal, vamos lá E galera, o minigame que a gente vai jogar hoje se chama Assassinos E como vocês estão vendo lá em cima, quem eu vou ter que fazer uma coisa muito ruim é o jovem Jovem, me perdoa, jovem Mentira Bom, basicamente a gente ganha uma faquinha aqui E a gente é obrigado a... Ah não, o jovem me matou, cara A gente é obrigado a matar quem está lá em cima Então o jovem era que pra eu matar eu morri Então eu não consegui fazer minha missão Bom, vamos lá, começamos aqui E basicamente a gente tem que matar quem está aparecendo na tela Que é o X-Karin Ai meu Deus, eu não quero fazer isso com ele Cadê o X-Karin? X-Karin, cadê você? Deixa eu pegar aqui a minha... Ali, achei Esse ali, ó Onde é que ele está? Ué, é melhor jogar na primeira pessoa, hein, jovem É mais fácil Sim, sim Ah, mataram ele Agora é o Baby Matei o Baby Ah, o Baby me matou Não, 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 não Nossa, boa Calma Vai lá, vai lá Matei Boa galera Espera aí, eu ganhei? Será que eu ganhei? Ganhou Que da hora, galera A música Caraca, eu joguei muito bem Eu acredito, né, pra gente ter ganhado Jovem, agora Seguinte, eu não vou dar mais trégua não, véi Vou tentar ganhar de novo Bora lá O que é esse macaquinho do seu lado, deixa eu ver O jovem tem um macaquinho Ai, que bonitinho Minha cabeça é bugada, né, mano Não, é bonitinho até, mano Aqui, pronto, vamos lá, galera Agora deixa eu ver se a gente consegue Vamos lá, a gente tá no esgoto agora, aparentemente E o nosso Galactic Vai ser o próximo que a gente vai ter que ir pra cima dele Então, Galactic, cadê o Galactic? Ai, meu Deus O cara já tá atrás de mim Peraí Ai, meu Deus Ai, morri pro Galactic Não Eu acho que eu meio que entendi, mano O que que acontece O que? Tipo assim, ó Pra você aparece um player E pra ele aparece você É, então Um tem que matar o outro, é Isso E aí Ó, e tem um cara tentando me matar aqui, ó Mas algumas vezes eu matei alguns sem querer, tá? Tipo, você pode matar os amigos sem querer, né? Amigo não Ó, tipo Pô, o Araújo me matou Mas não era pra ele matar eu Ah, entendi Pô Louco, mano Quem será que vai ganhar? Não vai ser a gente Vai, vamos pra próxima partida Bom, vamos lá, né, galera Agora a gente tá dentro da trilha do trilho Não, na verdade, trilho Não Trilho do trem Não, a trilha do trilho O trilho do trem E o meu assa Ah, não Que que tá aparecendo pra você, jovem? Josh Vai dizer que tô eu Aparecendo pra você Não, não Não tá aparecendo você Cadê você? Só pra eu saber, ó Ai, 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 ai Vou meter o pé daqui, mano Oi, jovem Eu quero me matar aqui Jovem, ok Não Como é que você desceu aí? Nossa, vou pegar o Josh, mano Eita, agora é o Galáctica Ai, tá rolando uma musiquinha aqui Sai daqui, coi Vem, jovem Tem dois caras que querem me matar Nossa Calma Calma Ai, meu Deus Tá rolando a musiquinha aqui Não, não Jovem Agora eu e ele Jovem, confia em mim Vai, vai, vai Calma Calma, calma Ó, 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 ó Ó o truque, galera Calma, ó Não Não acredito Não Galera Ó a musiquinha Ó o drop, vai Vai Caraca, eu adoro essas músicas, cara Você como cantor é um ótimo Obrigado, obrigado, obrigado Ô jovem Ô jovem Pô, tô cantando bem, vai Tá bom Dá pro gasto, dá pro gasto Vai começar a próxima partida, pessoal Então vocês entenderam como é que funciona A gente tem que, vai ter alguém que a gente tem que matar E a gente tem que ir atrás dele Só que cada um vai ter uma pessoa Então cada um tem que seguir um diferente Por exemplo, a última eu tava tentando seguir o jovem Agora é o Smosh Agora é o Araújo Na verdade, o meu não é o Smosh, não O meu é o Josh Josh, achei o Josh Ai, ai, ai Eita, é o cara que tenta me matar aqui Mas eu venho ter feito nada Matou o Josh Matou, matou Ó, agora Ih, galera Aconteceu uma coisa que eu não queria Jovem Não Pode vir, Kauê Que agora eu vou meter, mano Vai ter uma faccation, véi Que isso? Pode vir Ó o tamanho da faca do cara Eu acho que tá aparecendo eu Nossa Eita, o cara Tá bem aqui, Kauê Ah, não Cadê? Peraí É o Maybe agora pra mim, mano Cadê o Maybe? Calma Ai, não Sai Quero o Maybe Cadê o Maybe? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô conseguindo Ah, não acredito O Maybe me matou Me vingue Me vingue, jovem Vou vingar, vou vingar Jovem, me vingue, por favor Por favor, Jovem Eu morri Ai, ai Ah, o Maybe Ah, não O Galacty morreu, ó Ele fica pulando, mano Cara, que da hora Eu adorei esse minigame, pessoal Sério, muito, muito da hora Eu também, mas ele fica pulando Calma aí Vê se ele consegue, hein Vou tentar Tô tentando, tô tentando Tá, vai, vai, vai Eu confio em você Eu confio no jovem Quem confia no jovem, galera Quem confia no jovem Bota nos comentários Que você confia no jovem Que ele vai me ganhar Ele tava com uma faca mais forte que a minha Jovem Aí, ó, ó Vai ving outro trope, ó Papá, americano Ó Fiquei triste Ah, jovem Peraí, mas agora a gente vai ganhar Eu tenho certeza absoluta Que agora eu já peguei a manha já Eu tava Eu também Nossa, faltou O Maybe me acertou Muita sorte Bom, vamos lá, né Eu tô precisando melhorar Por causa que tem Ihhh Então, jovem Jovem, esse jogo quer que eu te mate, jovem Eu não tô entendendo Eu não quero, jovem 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 Cadê você? Jovem, cadê? Ai, ai, ai Tem uma menina querendo matar aqui Olha pras costas, jovem Costa Nossa Tentou acertar o Araújo, mano Não consigo Araújo é meu alvo Nossa Aí, foi Agora você é meu alvo Sai Jovem Peraí, peraí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver se a gente tá sozinho aqui Deixa eu ver Não, acho que não tá Será que é só eu e você? Não, não Acho que é só, hein Não Ah, seu safado Tá tentando me matar Nossa Vem, vem, vem Ai Vem Ah, não Vou ter que ir Nossa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Sai Nossa Que mentira Que mentira Que mentira Acredito Não, a gente tem que ir mais uma Vamos mais uma É muito novo Olha a mania aqui Oi, mania Tudo bem? Eu não consigo falar no chat Senão até falar com você Pois é, mano Não consigo falar no chat Pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo aí Quem é a Nick Furtado Um abraço, um beijão pra você A gente não sabe como é que fala aqui É, tô chorando Ah, eu queria poder falar Maninha, não dá Desculpa Bom, eu vou pular Pra provar que eu tô do lado dela Peraí, vou ficar aqui pulando em cima dela Ô, maninha Tô aqui Tô aqui Oi 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 Acabei de estar aqui Finge que Finge que você tá me ouvindo Tá Vamos lá Vamos lá Que agora eu estou bravo Né Eu quero revanche Logicamente, né Porque me ganharam injustamente E o primeiro que vai morrer É o Araújo Não será você hoje Você deu sorte, hein Que bom Deu sorte Ó A minha Nick, mano Tadinha da Nick, velho Vamos ver Vamos atrás Nossa Nossa Ah Eu aceito a pessoa errada Ah Entendi Aí você perde a faca por um tempo, né É Isso mesmo Se eu aceito a pessoa errada Ó O que eu quero Tá aqui, ó Aí, matei Pronto Boa Calma Que isso Não, mentira Que sou eu Safado Agora é a maninha Vai lá Maninha, eu não quero Desculpa Agora é o maninha Que fala Calma Calma Aí Peraí Que isso Ganhei 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 Galera Ganhei Tá vendo Ó Caraca Até eu ser morta pelo Cauê Legal Desculpa Que me perdão Cauê Dá pra você Clicar lá em cima Naquele negócio do chat Lá E aí você digita O que você quer escrever Como? Lá em cima Lá no canto Superior esquerdo Ah, eu tô apertando Do chat Mas não tá Não tá aparecendo pra eu falar Não, mas é só você escrever E apertar enter Não foi Ó Acho que foi Ah, foi Ah, aprendi galera Pronto Agora a maninha Vai ficar feliz Porque a gente não vai Deixar ela mais no vácuo, né Tá bom Beleza O meu é a live Live file Live Nossa, é a Ludmilla Basicamente Ixi, eu acho que Nossa, a mina morreu Aqui Meu Deus Foi você Tadinha, mano Que isso, jovem Eu não esperava isso de você, jovem Sério Você matou Nossa, mano Se você vir pra cima de mim Ficar muito pito, mano Ai Eu vou te ajudar É o Araújo Tá tentando me matar Que que é Que que é o seu Araújo É Ele tá tentando me matar Nossa Mata ele, calma aí Mata ele, calma aí Eu tô tentando Ó, não me mate, hein Não, não É o outro É o PH aqui Pronto, matei ele Foi Agora eu vou Ué, é autêntica ainda Não, pera aí Deixa eu matar a autêntica Que a gente vai te zoom Não, não, não Me ajuda, me ajuda Não Cadê ela Onde é que você tá Sai, sai, Cauê Como é que você me viu ali em cima Eu moro na raújo Ai, meu Deus Ah, desculpa, né, galera Mas Eu estava bravo Porque você matou Naquela hora Tá, agora falta só uma pessoa E eu não sei Ah, ganhei Uhul Cara, ó agora Dumpbox, vai Ó o drop Ó o drop Uhul Caraca, que da hora Sou seu fã Valeu, maninho Valeu, tamo junto Deixa eu agora mandar Oi Ah, pera aí Eu vou falar aqui, ó Agora Aprendi Pronto, galera Agora aprendi Boa Estamos gravando Aí Vamos lá, família Tamo indo bem Tamo indo bem Já ganhamos Três partidas aí Agora Ganhar a quarta, né Em cima do jovem É isso Jovem Uhul Quero ver você Eita, não sou eu, né Mentira Nossa, sabe o que acontece? Vai ser a mania Mania, me perdoa Mania Eu matei a mania Me perdoa Ah, eu matei Ah, não Eu vou parar de jogar Eu matei o player errado Eu tô muito mal, velho Ó, e tem alguém Atrás de mim já É, tem o mania Atrás de mim Mata ele aqui Mata Mata-lhe Matei É o Araújo agora Vou pegar o Araújo Eita Eita Matei Matei a mania Ah, não acredito Ah, matei o Araújo agora Eu e o cara aqui Vai, vai, jovem Eu confio em você Eu confio, jovem Uhul Tem mais um? Acho que eu ganhei Ganhei Uhul Pronto, galera O jovem ganhou essa Então, espero que vocês tenham curtido Esse Assassinos Se você curtiu E quer que continue Deixe o tapão no gostei Que é muito importante Pessoal, muito obrigado Que é o senhor até aqui Tamo junto Até amanhã Às 10 horas da manhã E falow Falow, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau